Oi, gente! E a última make do ano tinha que ser assim, bem brilhante e discreta. Opa! Discreta? Roda a vinheta! Bom, eu comecei passando um corretivo, é Coloss, e em seguida eu marquei o côncavo com uma sombra cinza da minha paleta da Melly. É um cinza bem clarinho. Aí eu esfumei tudo, fui passando aos pouquinhos e esfumando bastante. Aí eu vim com uma sombra um pouquinho mais cinza, mais escuro, e marquei um pouco mais o côncavo com um pincel mais fininho. E continuei esfumando para misturar as duas cores. Aí eu venho com a sombra preta, com aquele mesmo pincel fininho, e vou fazer uma marcação mais forte no côncavo, e puxando um pouquinho para o canto externo do olho. Ó. E agora eu esfumo tudo para misturar as três cores. E o lance é esfumar bastante para não ficar nenhuma marcação, tá? Tem que ficar um degradê bem bonitinho. Ó. E aí eu venho de novo com o corretivo e passo na pálpebra, no local onde eu não tinha ainda espalhado sombra. Aí eu venho com uma sombra prateada bem clarinha da minha paleta Ruby Rose, e passo sobre toda a pálpebra. E depois, com as batidinhas com o dedo mesmo, eu espalho o meu fixador de sombras da Coloss. E em seguida eu venho com uma sombra, ela é bem cintilante, é... da... da Coloss também. ela é prata, é... o nome dela é Luar, número 7. Ela é uma sombra em pó, é... soltinho. E com aquela mesma sombra que eu passei anteriormente, é... a prata da Ruby Rose, eu passo, é... embaixo da minha sobrancelha. E dou uma esfumada em tudo. Aí eu venho com glitter da Dylos, e... coloco em toda a pálpebra móvel, aonde eu passei a sombra prateada. Aí eu venho com o delineador Vult, e faço um delineado, nem puxo muito gatinho também, porque não vai dar pra ver muito ali, cantinho tá bem... bem escuro, bem preto. Aí eu venho com o lápis preto da Vult também, e passo bem rente aos cílios, e na linha d'água. Agora com o pincel chanfrado, eu pego aquela sombra cinza mais escura, e passo bem rente aos cílios, pra selar o lápis preto. Agora eu venho com aquela minha palheta da Dylos, pra sobrancelhas, e faço a minha sobrancelha. Aquela que vocês já conhecem. Adoro ela, eu uso sempre a mesma. E volto com aquele meu pincel de esfumar, e esfumo tudo novamente. Porque o lance, gente, é esfumar. Presta atenção. Aí eu faço um acertinho ali, com o... com o meu delineador, o cantinho interno, e venho agora com um pouquinho mais da sombra preta, e vou dando um acabamento na maquiagem. E é isso, gente. O olho tá basicamente pronto. Agora eu vou finalizar a minha pele, e já volto pra vocês verem como ficou. Então, gente, essa é a make. E olha o olho. Ficou lindo, não ficou? Hum! Adoro! Então, só faltou eu passar um blush. que eu vou passar agora mesmo. Blush. Vou passar iluminador agora. É, eu passei um batom rosinha, clarinho, que é... porque o olho já tá tão... descrédito. Quero desejar um ótimo final de 2016 pra vocês, e um maravilhoso 2017, cheio de paz, de alegria, de muito amor, é... cheio de vibrações positivas. Obrigada a todo mundo que me acompanha, que deixa mensagem pra mim, que gosta do meu canal. E o ano que vem eu vou tá cheio de surpresa pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. E até o ano que vem. I took a pill in Ibiza To show Avicii I was cool And when I finally got sober, Felt ten years older, But fuck it, It was something to do I'm living out in L.A. I drive a sports car just to... I'm living out in L.A.